Olá amigos, vamos a nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de outubro. Eu sou o Doutor Feira, Análise de Investimentos. Te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se tiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para, na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. E para que você receba as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, em tempo real, as carteiras de ações, as informações relevantes durante cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise de hoje, eu vou falar sobre o Ibovespa, futuros mini índice e mini dólar. Depois eu venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, BBA S3, Multi 3, SBS P3, B3CA3, MGLU3 e BTOAW3. Começando pelo Ibov, dia de queda, queda de 0,58%. Ibovespa oscilou abaixo da mínima do pregão anterior, que era de 107,362. A mínima ficou aqui em 107,313. Isso é um novo sinal para se ter um movimento de correção no Ibovespa, um movimento de baixa, e que poderia buscar justamente a média móvel exponencial de 13 períodos, que nesse momento está em 106,164. Primeiro tem um suporte intermediário na faixa dos 107 mil pontos, arredondando. Aí, depois disso, fica mais ali para a região de topos anteriores, antigo topo ali na faixa dos 106 mil pontos, lembrando que tem uma máxima histórica lá na faixa de 106,650, que também tende a funcionar como patamar de suporte. E abaixo disso seria uma região mais dentro ali dos 105,319. São os suportes mais próximos para o índice. Aumentará ainda mais a probabilidade de se ter essa correção, se perder a mínima de hoje, localizada justamente em 107,313. No mini índice, lembrando que se essa visionária estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato. No mini índice nós temos aqui uma sinalização de topo, apesar de ser um topo contra a tendência de alto e de curto prazo, médio prazo também. Mas olhando para o gráfico de 60 minutos, nós já temos aqui uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Desta forma, mantendo-se dentro desse movimento de baixa do G60, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no graf de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, se abrir caindo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Para se buscar a operação de compra, o ideal seria uma hora de pregão vindo aqui para cima dessa região. Ou seja, abre subindo e já volta a trabalhar acima de um patamar aqui que tende agora a funcionar como resistência, uma região de 108.290 pontos. Então, abriu subindo, veio para cima desse patamar, passou a gerar fundo ascendente preferencialmente acima dos 108.290. Fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. O próximo nível de resistência mais relevante no mini-indice seria essa região aqui. Região lá na casa dos 108.645. Olhando até para o gráfico de 10 minutos, ou seja, que é basicamente o seguinte. Voltar aqui forte para cima e depois passar a gerar fundo ascendente preferencialmente acima da região que eu comentei 108.290. Indo aqui para o... Só para mencionar em relação à sinalização de venda também, de buscar topo descendente, se abrir subindo aqui de maneira fraca e proporcionar topo ali em cima da média, fica ainda mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Abriu caindo e passou a gerar topo descendente abaixo dessa região aqui de fundos anteriores, principalmente dessa região aqui de 108 mil pontos, também segue mais para a ponta vendedora. De day trade no topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o pregão de hoje é apresentando aqui uma alta, alta de 0,25%. Não quebrou a sequência ainda de máximas descendentes, mas traz essa chance aqui se a partir do próximo pregão superar a máxima de hoje, ou superar, enfim, quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico diário, reforça um pouco mais a chance de se ter o repique de alta. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, observe a dificuldade hoje que foi de ficar acima dessa região dos 4 mil, principalmente 4.004. E o pior foi o seguinte, foi abrir o pregão já gerando sinal de topo, mas não gerou topo descendente para fazer venda no gráfico de 10 minutos, para fazer venda de day trade. E aqui de novo gera sinalização de topo, voltando para baixo da média, da mesma forma que aconteceu aqui, gerou outra aqui, mas de novo não gera sinalização para baixo, ou seja, o dia ficou mais travado no dólar, não gerando movimentos mais fortes para cima ou para baixo para buscar operações a favor de uma certa tendência no gráfico de 10 minutos. O fato é que fica da mesma forma do pregão de ontem, ou seja, abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, acima dos 4.004, muito mais interessante para a ponta vendedora. Abriu caindo, veio para baixo da média, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos, mas para se buscar a operação de venda. Então, acima de 4.004, mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente, e abaixo preferencialmente aqui de um patamar em torno de 3.993,50, que é até um patamar que já citado, 3.993, ficaria mais se você buscar a operação na ponta vendedora, ou seja, abaixo dos 3.993 seria aqui, é uma região para sair um pouco mais da confusão, mas para a venda, se abrir caindo, gerar topo descendente até abaixo desses 3.995, 3.997, daria para se buscar a operação na ponta vendedora. O ideal é que primeiro o mercado dê uma estilingada para baixo, para depois gerar topo descendente para baixo das médias, para baixo de alguma região de suporte que venha a ser perdido no gráfico de 10 minutos. E acima dos 4.004, gráfico de 10 minutos, fundo ascendente, possibilidade mais de operação na ponta compradora. Fundo ascendente ou pivô de alta. Falando agora das ações, a PTR4 no pregão de hoje, alta de 0,74%, segue dentro do seu movimento de subida, aqui em boa alta a PTR4, sem sinalização para baixo, a sinalização para baixo seria a perda da mínima do pregão de hoje, que está localizada em R$29,26. Então, o Petro segue bem, se a gente olhar para o gráfico mensal do ativo, dando um zoom menos, e olhando em termos de resistência pela frente, tem resistência na faixa dos R$30,28, e depois mais acima pelo gráfico mensal em R$31,28. Essa região de topo aqui, um topo bem visível no gráfico mensal. Então, esse seria o próximo nível de resistência para a PTR4 nesse atual movimento de subida, nessa perspectiva de alta que o ativo tem. Indo para, lembrando, para quem está comprado no curto prazo, o stop pode ficar abaixo da mínima de hoje em R$29,25. Na Vale 3, o dia de hoje foi um dia de estabilidade, menos 0,1%, e perdeu a mínima do pregão anterior, mas não andou muito forte para baixo. O que mais me chama a atenção na Vale 3 seria o gráfico de 60 minutos, que é essa lateralização aqui. Eu comentei hoje que gerou, na live de hoje, no Radar do Mercado, eu comentei que gerou um quendo muito grande para cima, de recuperação, que eu tinha ficado antenado mais em buscar a operação de compra de fundo ascendente no G60, mas com esse quendo muito grande para cima, me tirou da operação. Então, essa relação é um ganho desfavorável. Só que me chama a atenção, porque não andou mais agora, a partir desse momento, se romper essa região que fica, a possibilidade de se buscar uma compra de rompimento, trabalhando com o stop mais curto, seja abaixo da mínima do quendo que gerar rompimento, se for na primeira hora de pregão, ou abaixo dessa mínima desse fundo aqui, ou seja, abaixo ali dos 48, 48, os 48, 49, ou seja, se ficaria em 48, 48 o stop, é uma das formas de trabalhar com a operação mais curta na Vale 3, na expectativa de que ela faça esse rompimento, que é uma resistência aqui também para trás, dois topos aqui, e ela vai buscar uma região de fechamento de gap lá na casa dos 49, 66 a 49, 79. Banco do Brasil, seguimos na ponta comprador, o stop pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, em 48, 45 centavos. Essa seria basicamente a única alteração. Até chegou próximo do objetivo da operação, bateu em 49, 11, mas enfim, terminou o pregão de hoje com queda de 0,27%. O que seria bom para a nossa posição? O papel é gerar um fundo ascendente aqui no G60 e caminhar aqui para cima, gerar um novo pivô de alto, podendo até tentar buscar algo mais para cima em termos de objetivo. Mas o lado negativo seria abrir caindo, perdendo essa região aqui, que é a região de topo anterior, que se perder, aumentará a probabilidade de queda, visto que até pelo gráfico diário, gera ali um quendo de perda de força por parte dos compradores e aumentaria a chance de se ter alguma correção no gráfico diário, na correção dentro da sua atual tendência de alta de curto prazo em Banco do Brasil. Multitrés acionou a nossa saída, a ação abriu bem o pregão de hoje, abriu aqui em cima superando essas máximas, mas perdeu já a força na primeira hora de pregão, muito forte para baixo do primeiro hora de pregão e acionou a nossa saída. Essa operação então trouxe aqui uma perda de 1,56%, isso representou a redução de 0,34% do capital total nesta operação. Seguindo aqui temos Sabesp para comentar que terminou o pregão bem com alta de 1,14% e proporcionando um quendo chamado aqui de engolfo de alta, porque eu não busquei uma compra em Sabesp, em SBS P3, visto que o papel está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, por conta do tamanho do quendo. Onde ficaria o stop? O stop ficaria abaixo da mínima de hoje, ficaria em 51,53% e a entrada seria ali por volta dos 52,93%. Então se eu pegar o Fibonacci aqui, só o Fibonacci, só fazendo a projeção desse tamanho de stop aqui para cima, a projeção de 1 para 1, ou seja, o tamanho do risco dessa operação, que seria até só considerando 52,92% a entrada e o stop aqui, se você considerar 1 centavo acima, 1 centavo abaixo, isso aqui ainda vai estender um pouco mais para cima. Então o fato que 1 para 1 já ultrapassaria essa máxima aqui, ou seja, a relação de ganhos favorável em relação ao topo anterior, então por esse motivo que me tirou dessa entrada. Mas para quem está dentro de alguma compra em SBS P3, o stop fica aqui em 51,53 reais, se essa operação for de curto prazo. Dependendo do que acontecer no próximo pregão e gerar alguma oportunidade, trabalha com stop mais curto pelo G60, seria uma das alternativas de entrada em cima do papel que está dentro de uma tendência de alta, dentro do movimento de subida também no gráfico semanal, ou seja, dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal. B3, SA3, pregão de hoje. Boa parte do mercado hoje gerando um sinal igual o Ibovespa, gerou um sinal de se ter algum, aumentou a chance de ter alguma correção no curto prazo, da sua tendência de alta de curto prazo, que é aqui do gráfico diário. Aqui na B3, SA3 também gerou esse sinal, caiu aí 1,74%, perdeu as últimas três mínimas ascendentes, aumentou a chance de se ter alguma correção, que pode trazer oportunidade de compra de swing trade mais adiante, mais uns pregões aí para frente, nesse momento ainda não vejo oportunidade de compra no papel, por mais que venha já começar a subir a partir de agora, mas aguardaria algo mais aqui para ter uma melhor relação risco-ganho, um afastamento um pouco maior do topo, para buscar uma compra aí de swing trade em cima da B3, SA3. E olhando para o gráfico semanal do ativo, ainda dentro de uma boa tendência de alta, dentro de um bom movimento de alta pelo gráfico semanal, por isso que chama a atenção justamente de olhar aqui com carinho nesse movimento atual de baixo, se ele se estender para a média ali principalmente, para buscar uma compra, planejar uma compra em B3, SA3 de curto prazo. Por outro lado, a MGLU3, que teve um pregão com a queda forte de 3,56%, já desarmou um pouco essa chance de entrar comprando de imediato o papel. Por quê? Porque pelo gráfico semanal, o papel, que está dentro de uma tendência de alta e de médio prazo, já vai confirmando o quê? Um movimento de baixa contra um movimento de alta, ou seja, faz sentido, o papel já fez um movimento de subida e faz uma correção, faz outro movimento de subida e está fazendo agora um processo de correção. Então, dentro dessa correção, ela pode acontecer uma correção mais aqui, inclinada para baixo, caminhando para um suporte lá do gráfico semanal, na casa dos 38, 60, 37, 72, ou mesmo ficar aqui de forma lateral. O fato é que essa sinalização aqui aumentou o risco de uma operação de compra no gráfico diário. Por esse motivo até, inclusive, que eu comentei hoje pela manhã aqui, uma operação de compra em cima de MGLU3, risco maior, e principalmente no gráfico diário, ou seja, se fizesse uma compra aqui, nessa superação de máxima, e principalmente pela proximidade, a mesma situação que eu comentei agora em Sabesp, eu comentei na Vale 3, no gráfico 60 minutos, a proximidade, o tamanho do stop em relação à proximidade da zona de resistência, ou seja, de poder entrar a pressão vendedora e o ativo não mandar, foi o que aconteceu aqui, gerou a superação da máxima pequena anterior, mas perdeu força, já fechou abaixo da média, a perda da mínima do pregão de hoje aumenta ainda mais a probabilidade de queda desse ativo. E se a gente pegar o Fibonacci em cima desse último movimento de subida dela, os pontos de retração mais relevantes, considerando que já está dentro do movimento de baixa de um gráfico semanal, seriam aqui na faixa dos R$39,95, R$40,00 principalmente, a R$38,98 ou R$39,00. Enfim, entrou nessa região aqui, aí dá para começar a ficar mais atento para se buscar uma compra mais afastada possível do topo, mesmo que já seja uma compra apresentando um viés de baixa ali no gráfico semanal, no gráfico diário, mas já pelo menos um afastamento maior do topo traz a possibilidade de avaliar essa compra numa zona de suporte mais abaixo para Magazine Luiza. E por último, o BTW3 que fez algo parecido, olha o BTW3, gerou aqui, tentou gerar um fundo aqui, não foi adiante, depois tentou gerar de novo outra sinalização de fundo e veio para baixo aqui, o pregão passado fechou abaixo da média, ou já abriu aqui em cima e já perdeu a mínima do quendo anterior que estava abaixo da média, aumentando a chance de se ter correção. Quando eu falo algo parecido é no sentido do gráfico semanal, movimento longo para cima, perda de mínima, já está com quendo dos descendentes no gráfico semanal, aumentando a probabilidade de se ter correção e consequentemente das operações do gráfico diário ficarem piores, vamos dizer assim, com risco maior. qual é a zona de suporte mais interessante, assim como eu fiz na MGLIU3, a região de suporte mais interessante para buscar, planejar a compra R$50,29 a R$49,32, essa faixa aqui desse topo anterior, então, quanto mais invadir essa região, seja pelo gráfico semanal ou pelo gráfico diário, mais interessante seria para se buscar a operação de compra através de algum fundo ascendente, porque o papel vem basicamente estendendo aqui o movimento de baixo, por enquanto eu não vejo um sinal de compra nem em MGLIU3 nem na BTW3, ambos os ativos, enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso, caminha, aumentar a probabilidade de se ter algo mais para baixo e consequentemente de buscar a entrada um pouco mais abaixo nesses papéis. Então é isso amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.